Boa tarde pessoal do canal, bem vindos a mais um videozito do Marquito. Hoje vamos voltar aqui um bocadinho ao passado. Estamos em frente à primeira escola do Marquito, chamada Escola da Ribeira. Hoje já tem umas grades enormes, que é para os putos não poderem fugir da escola. Tem aqui umas pinturas bonitas, pessoal, como vocês podem ver. Tudo muito fixe. Vamos ver aqui património municipal, não é? Se bem me lembro, aqui à porta tínhamos umas pequenas culturas, pessoal. Hoje já não existe nada disso, existem uns pneus. Mas pronto. É assim a vida, não é? Isto tudo vai modificando, pessoal. Umas coisas melhoram, outras coisas pioram. É assim. Lembro-me perfeitamente de vir pescar aqui, pessoal. Nós pescávamos aqui com uma pequena folha de pavão e uma cana feita por nós. E era possível pescar aqui, pessoal. Lembro-me, na altura, sim, tínhamos uma bela paisagem, já desde criança. A gente tinha uma escola muito interessante. Bastante diferente dos outros miúdos, porque os outros miúdos viviam todos só perto de uma montanha ou perto de um sítio onde não tinha nada disto. Aqui em frente a mim havia um quiosque, pessoal. Uma pequena casinha verde, em metal. Ferro fundido. Já desapareceu, claro. Vocês podem ver ali algumas ruínas, já. Casas já bastante em ruínas. Mas pronto, pessoal. O que é que eu quero dizer para vocês com este vídeo? Tirem um vídeo à noite. Se calhar vocês não conseguiram ver bem. Isto é um sítio bastante bonito, muito bonito. Sim, senhora. Acho que é um sítio bom para visitar, pessoal. Lembro-me perfeitamente também no verão que algumas pessoas costumavam tomar banho aqui. Mergulhavam aqui. Têm umas escadinhas. Eu ainda bem me lembro. Depois que têm aqui umas escadinhas. Têm aqui umas escadas. Ainda cá está tudo. Este rio está bastante poluído, pessoal. Infelizmente. Isto é o resultado da evolução da sociedade. Tal como os disse, é impossível pescar aqui. É impossível tomar banho aqui. Hoje. Mas continua a ser um sítio bonito, pessoal. E nós temos que nos agarrar às coisas boas. E deixar para trás as coisas más que não nos levam a lado nenhum. E pronto. Eu vou deixar de fazer mais este videozinho para mostrar como este sítio é bonito. É saudável. Foi um gosto de estudar aqui, pessoal. Claro. Este ponto bonito. Já de tempo romano. Muito antiga mesmo. Foi um gosto de estudar aqui, pessoal. Aqui fiz os meus primeiros 5 anos. Que foi a pré-primária. Primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. E aprendi muita coisa. E sobretudo, convivi com este rio durante alguns anos. E foi um prazer. Se desejava que ele estivesse mais limpo e menos poluído, claro que sim. Eu e todos nós, com certeza. Temos aqui um sítio muito bonito, pessoal. Todos nós devíamos preservar. Mas, pelo visto, nem toda a gente pensa assim. Infelizmente. Mas, deixo de qualquer forma um grande abraço para vocês, pessoal. Para a continuação de um bom fim de semana. Um abração do Marquito. Peace. Foi.